Bom, por aí, começando aqui mais um vídeo de Power de hoje, galera, vamos fazer os dois últimos bosses da torre, cara, que tem, beleza? Então, galera, já quero pedir aquele like, inscreva-se e compartilhe com muito vídeo que vai ajudar muito com ela a crescer. Vamos tirar aqui o bichinho, sai. Ai, tem que jogar, tem que ir lá embaixo com ele. Sai daqui. Eu não sei porque ele tá aqui em cima. Aí. Chão de bola, agora ele vai fazer as coisas, eu acho. Nossa, ele ficou bugado no chão, cara, olha lá. Chega mais, velho. Coma. Agora eu vou comer ele. Beleza, galera. Cara, ó, eu já tô fazendo aqui bastante coisa pra fazer mais Pokébola lendária. Eu joguei meu Anubis lá em cima, né? Aqui, ó, ele já tá craftando as coisas, manufaturando bem certinho. E eu quero muito preparar um monte dessas esferas no próximo vídeo que vocês já vão ver, né? Tá bem na cara, se pá. Ó, mais 14 aí esferas lendárias. E é isso. Galera, então, já quero pedir aquele like, inscreva-se, compartilhe com muito vídeo que vai ajudar muito com ela a crescer. E também, tô aqui com o Vagante. Falei, Vagante. Opa. Beleza. E também com o King. Falei, King. Opa, bom. Galera, bom. Véi, vamos lá. Hoje vamos fazer os dois bosses lendários. É, lendários não. Os últimos que nos faltam, né? Eu acho que a gente tem força o suficiente pra fazer eles já. Eu espero, pelo menos, né? A gente tem alguns itens bons aqui. Tão preparado. Tão preparado. Sabe? Só bora. Cara, estamos level 49 no início. Não estamos perto dos 50 ainda. Mas, como eu falei, eu acho que vai dar. Então, só bora ter muita enrolação. Mas, antes disso, vamos só coletar aqui os itens. Vamos... Ó, já fez 5 de 14. Cara, eu queria que ele terminasse. Queria que ele terminasse. Eu ainda não consegui lá o esquema, galera. Lendário do rifle. Ainda não deu. Tá difícil pegar, né? Comentei já bastante com vocês. É bem difícil. Tô tendo muito azar, aliás. Porque não era pra ser tão difícil assim, cara. Tô tendo muito azar mesmo. E é isso, galera. Eu tô indo com o time básico. Olha só. Eu só vou colocar o meu voador no lugar do Anubis ali. Porém, o Anubis tá trabalhando lá em cima. Mas não foi mal, galera. Depois eu termino de fazer aquelas esferas lendárias. Só bora. Vamos lá, galera. Vamos teleportar. Eu já tô indo lá. Pela lógica, é só enfrentar. Nada demais, sabe? Nada muito... Nem capturar, assim, sabe? Olha, eu tô com 12 esferas lendárias na minha mão. Mas é pro próximo episódio. Vocês já devem estar imaginando bem, né? Que eu vou fazendo pro episódio, assim. Bem óbvio. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou fazer em etapas o próximo episódio. Ó, os dois Reptile brigando. Caraca. Entre si. Tá. Vamos lá. Nossa. Nossa. Caraca, essa habilidade exclusiva do Reptile, galera. É assustadora. Treme tudo. Aí, galera. Vamos lá. É... Cara, meu time é bem forte. Eu não sei o boss daqui. Provavelmente é um boss de fogo. Provavelmente é um boss... Foi top. Nossa, cinemática. Olha o Worsack, galera. O Worsack, caraca. Axel e o Worsack. Legal. O Worsack é um bicho muito forte. Eu realmente tô com medo. Eu... Não lembro. Que bicho tem vantagem contra raio? É pedra, né? É pedra? Eu acho que é pedra, cara. Eu sei lá, galera. Nossa. Caraca, o Worsack tem o mesmo ataque. O Worsack tem o mesmo ataque do Jet Dragon, cara. Que via... Esse Worsack, pelo menos, né? Vamos dar um tiro aqui na cabeça dele. Nossa, cara. Olha isso. Olha o dano dando, galera. Nossa, o negócio vai correr atrás de mim. Uhul. Não me alcança. Não me alcança. Não, esse Worsack é usado. Errou. Calma aí, galera. Vamos jogar o... De gelo aqui. Não, 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 não. Calma aí. Tá, galera. Nossa. Tem alguma coisa errada na minha mão, gente. Nossa. 3.800 dano. Boa. Mais um combo de 3.000. Cara, ele foi muito combado. Olha, ele bugou, galera. O meu bicho lá. Agora eu vou jogar o meu Shadow Beak. Esse aqui é muito doido, galera. Esse bicho aqui é muito doido. Se ele dá aquela habilidade... Essa mesmo, cara. Velho, vai dar muito dano, galera. Olha isso. Olha isso. Olha esse combo, cara. Velho. Cara, acho que deu mais dano que o Jet Dragon, galera. Assim, sei lá, velho. Mas deu muito dano. Vamos lá. Agora eu vou jogar o Jet Dragon lá atrás. Dar mais uns tiros aqui. Beleza. Não tá pegando nenhum crítico. É só de uma certa distância que pega, galera, os danos. Cara, a gente tá fazendo super rápido, galera. Super rápido mesmo. Porque o bicho meio que bugou aqui, ó. Mas olha isso. Beleza. Cara, cada tiro meu. Ó, galera. Vamos ver bem certinho. Eu quero ver muito dano na minha arma. Vamos só esperar ele terminar de pegar fogo. Daí a gente vê bem certinho o dano. Ele tá meio bugado, galera. Nossa, ele tá meio dano. Ele tá muito bugado. Cara, ele não para de pegar fogo. Aí, parou. Ó. 14.750. Então, deu um tiro bem de pertinho. 10.600. Cara, deu basicamente 4 mil dano por tiro. Ó, isso. Pela lógica, mais dois. Ai. Mais um aqui, ó. Errei. Já era. Galera, super fácil. Dá pra fazer somente com a escopeta, né? Também é uma escopeta lendária, galera. Uma escopeta lendária. E um boss desse, cara, destrói muito fácil, né? Cara, fizemos esse boss super rápido, galera. Da hora. Da hora. Agora, vamos para o mais difícil de todos? É. Vamos lá. Vamos teleportar aqui. Cara, eu quero muito enfrentar ele. E vamos ver como que vai ser. É esse daqui, se não me engano? Cara, acho que só tem mais esse. É que ele tá... É, ele tá... Ele não tá feito, mas é que eu já peguei o teleporte lá de cima. Então, por isso que contou aqui. Eu até achei estranho. Ué, tem algo errado. Mas não, galera. Tá certo. É isso. Antes de teleportar lá, vamos ir para a nossa base. Nossa, tá. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos teleportar de volta para a torre lá. É o seguinte. Eu vi que o teleporte aqui é bem pertinho, galera. Vamos tentar. Não, vamos teleportar aqui mesmo. Mas você acha que vai rápido? Vamos aproveitar? Será que a gente consegue pegar a blueprint lendária? Vamos... Vamos esperar um pouquinho mais para o boss aí. Cara, se eu conseguir pegar a blueprint lendária, vai ser boa, né? Eu teria... Nossa, cara. Eu queria muito fazer ele ali de cima, ó. E é só descer aqui, galera. É, mas aqui é mais perto também. Acho que é, sei lá. Vamos lá. O purge lendária. Vamos ver se a gente tem sorte de pegar. Se a gente conseguir pegar... Fechou. Galera, se pá, daqui dois vídeos eu consigo já o level 50, né? Para a nossa célula do Jet Dragon. Vai ser muito da hora, cara. A gente tem que poder, né? Usar o Jet Dragon aí para se locomover. A gente vai ter mais um espaço no time. Por quê? A gente vai tirar o Ragnarhawk do time. Sim. A gente vai tirar o Ragnarhawk do time. A gente vai usar o Jet Dragon para se locomover. Tá. Vamos pegar aqui, ó. Nossa, errei. Beleza. Olha lá. Olha lá, galera. Boa. Ele tem que fazer aquele combo, galera. Olha lá, olha lá, olha lá. Isso. Esse ataque mesmo. Uhul. Cara, esse ataque é ridículo, galera. É ridículo esse ataque. Cara, deu muito dano, velho. É que nem o ataque do Jet Dragon, galera. Aquele lá de... Um monte de espinhos, sabe? Cara, é o mesmo dano quase. Certo. É que o meu bicho também, ele não está upado. Ele está level 47. O Jet Dragon é level 50. E... Também tem... Nossa, cara. O tanto que esse... Nossa, o Jet Dragon está morrendo, cara. E também eu upei muito o Jet Dragon para colocar o... É... A Soul, né? O bicho ali não tem Soul ainda. Então, cara, tem muito detalhe ainda. Sabe? Vamos dar um tiro aqui, ó. Agora ele vai precisar mais. Por favor. Ih, galera. Acho que não veio nada aqui, quase. É, não veio nada. Velho, eu sou muito azarado. Só pode, cara. Não é possível. Nunca vem. Em vídeo. Eu acho que já enfrentei umas 15 vezes, cara. Em vídeo. Só pode. E em óbvio, eu enfrentei mais 40. Cara, eu enfrentei muitas vezes, bicho. Muitas vezes, bicho. Não tem ideia. Toda hora eu vim aqui enfrentar, cara. Tá. Não dropou. Vamos ver outra coisa, então. Galera, eu sei que o Jet Dragon dropa uma... Um lança-foguetes lendário. Muito apilão. Esse também eu quero... Quero pegar esse lança-foguetes lendário. Vai ser muito top, cara. Mas vamos lá. Vamos fazer esse último boss. Eu acho que é o boss mais difícil de todos, por estar numa área... A área mais hard do jogo, que é a área level 47, 45, por aí. De dungeon, pelo menos, né? Aparecendo bosses... Boss não, né? Mas bichos lá, level máximo até, dependendo. Que nem as proibidas. Eu acho que é a área mais difícil do jogo. A área do gelo. Por enquanto, né? Com certeza eles vão atualizar. Lembrando, na primeira versão do jogo, eu acho que eles vão atualizar. Já, já. Daqui a um tempo. Vamos lá? Teleportar em cima da torre. Tô muito... Ansioso pra saber como que é. Calma aí. Me falaram... Acho que o Vaganto me falou até. E é o Shadow Beak. O próprio Shadow Beak, galera. Aqui. Vamos ver. Uhum. Interessante. Galera, só vou dar uma conferida. Qual é o meu... É esse aqui, ó. 1.500 de dano. É esse aqui, ó. Jet de Argon. Esse daqui. Entre o Ragnarhawk e o Shadow Beak. Que é... Esse aqui, ó. Esse aqui é o meu Jet de Argon mais forte. Então, vamos jogar ele. Pra essa batalha. Só bora. Isso. Torre de pesquisa. E... Entrar. Tô muito ansioso pra esse bicho. Vamos ver a cutscene. Ah! É o... O nome dele. Victor e Shadow Beak. Como que é o nome do... Do carinha do Ornithu Kaisen lá, velho? De cabelo branco? É o Gojo. É o Gojo, galera. Ah, ele é ó que massa, cara. Ele fica de lado ali, velho. Nossa, galera. Com certeza ele é o mais forte. Ele tem... 200k de vida. Ele tem 200k de vida, galera. Nossa, cara. Ó isso. Será que eu consigo... Ah, me escondi aqui, galera. Tá. É, galera. Ó. Esse Jet de Argon já tá com tudo que ele tem. Ih, eu tô com fome. Eu tô sempre com medo. Nossa, galera. Tá. Sorte. Galera. Nossa senhora. Se esconde. Vou jogar ali. Com certeza. Ah, nossa. Será que ele bugou ali, galera? Galera, eu acho que ele bugou, velho. Olha lá. Olha lá. Ah, não. Ele desbugou. Ele tá só fingindo, cara. Só fingindo que bugou. Não. Nossa. Eu ia levar Hit Kill. Certeza. Eu ia levar Hit Kill. Se eu não fugisse. Olha o ataque do dragão. O ataque do dragão é efetivo contra ele. Bom saber. Galera, eu não fiz ainda a célula do Frostalion. Mas também é que não ia servir de muita coisa. Galera, eu acho que ele bugou lá sim, cara. Porque, ó. Ele não saiu de lá. Galera, a gente tem um tempo pra fazer esse boss ainda. Não é... Direto assim, não. Galera, o meu Frostalion bugou. Eu vou jogar ele lá em cima. Será que ele vai conseguir atacar? Ah, ali ele consegue ver. Boa. Será que eu... Acho que eu desbuguei o boss, cara. Nossa, galera. Será que eu desbuguei o boss? Galera, o boss ele tá apanhando, né? Vai lá, Frostalion. Galera, eu vou jogar o meu Shadow Beak também. Shadow Beak versus Shadow Beak. Vai lá, cara. Lembrando. Não se sabe se tem como capturar os bosses ainda, né? Do jeito... Assim, só de bug. Mas eles... Pelo que parece, eles removeram esse bug. Então... Não sei, sabe? Olha, ó. O meu Shadow Beak tá atacando. Vamos deixar, galera. Vamos deixar aqui por enquanto. Eu... Vai me atacar. Nossa Senhora! Tá, não esperava isso. Não esperava isso. Galera, a batata tá sendo mais demorada do que eu achei que seria. Já. Ah, galera. Eu tô com medo de chegar perto, velho. Ah, ele desbugou, ele desbugou, ele desbugou. Não, 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 não. Não, não, não. Cadê ele? Olha aqui! Nossa, galera. Corre, 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 corre. Galera, esse boss me traz más lembranças, velho. Ele parece muito O Jet Dragon, galera Quando a gente tava fazendo Jet Dragon pela primeira vez, cara Assim, que é hard Nossa, esse tempo na tela, cara Não ajuda em nada Que raiva Nossa, velho Esse tempo na tela não ajuda em nada mesmo Ó, recuperei meu escudo Calma aí Boa, Jet Dragon Se não tivesse tempo, cara Esse boss tava muito já Quer dizer, já tava bem mais de boa Eu vou ajudar mesmo, cara, nessa aqui Eu vou tentar acertar um crit, galera Mas tá difícil Aí, boa Nossa, 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 velho Ai, não Aí, boa, Jet Dragon Galera, metade da vida e metade do tempo Aqui Beleza Vamos tentar chegar perto lá, galera Nossa, cara Ele tem um ataque que dá seis mil Seis mil não, mas ele tá muito, né Ah, não, galera Uh, boa Não pegou Vai lá, Jet Dragon Eu acredito em você, cara Nossa, não pegou Aí, boa, pegou Dá tiro bem na bundinha aqui, ó Boa, 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 boa Boa, boa, boa Vai lá, destrói, destrói Não, 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 não Uh, meu Jet Dragon Quase morreu, cara Que ataque é esse, velho? Galera, agora eu vou jogar meu Frostalion Assim que É tudo certo Aí Nossa, cara Eu não sei se vou conseguir Sendo bem sincero Ah, já ataca, velho Ataca, velho Cara, ele tá bugado ali Só pode Aí Meu bicho, né Ah, não O bicho É esse bota Ah, não Tá, beleza Não Eu sei que será que é o bizarro lá Uh, tá, beleza Vai lá, cara Ataca, Jet Dragon Eu acredito em você, cara Boa Deu um ataque bem forte Não, o que que é isso? Nossa, cara Eu só vi um negócio vermelho no chão, galera Galera, ó Tem Já correu cinco minutos de partida Partida não De batalha, né Ih, galera Tô carregando o infinito Bugou Bugou minha escopeta Bugou minha escopeta Eu não consigo dar dano, galera Bugou minha escopeta Tirei a escopeta da mão Consegui tirar Ah, boa Desbugou a escopeta Boa, galera Nossa Senhora Tá, agora vamos jogar o Frostalion Vamos ver se o Frostalion faz algo Não, não, não Sai, sai, sai Nossa, acho que ia morrer, galera Se é que ele tasse me pegar, você ia morrer Sai, sai, sai Vai lá, Frostalion Acorda, cara Beleza, beleza Galera Eu vou começar a comprar munição Ao invés de fazer Porque eu vi que é bem mais efetivo Galera, agora eu tô morrendo de fome Não tem nada pra comer mesmo, cara Velho, como que eu vou? Eu vou morrer Cara, na real Eu não morro de fome Eu fico um de vida Galera, meu Frostalion bugou Ele só tá olhando 4 minutos de batalha Que tenso, cara Eu não posso levar dano, galera Eu não posso levar dano Eu vou ficar super longe Só correndo O bom que você bossa um pouco pro gado Nossa, cara Velho, eu não entendi, cara Eu não tenho nada pra comer Eu tenho remédio pra comer, mas Não vai adiantar nada, não Nossa, galera Eu fiquei muito de cara agora Ah, galera Ataca, velho Ataca Eu não posso dar dano Eu não posso fazer nada Aliás, eu posso dar dano Agora eu posso dar dano Boa Aí, ó Eu não posso ficar mirando por muito tempo Porque vai dar Vai lá, cara Ataca, velho Vou me aproximar um pouco Mas todo mundo tá com fome Cara, eu não entendi como que eu não trouxe comida É sacanagem, né, velho Velho, meu bicho é muito burro, cara Ele ficou pra uma pra outra Ah, ele não ia, vai atacar Cara, tem pouca vida Tem pouca vida Galera O problema Eu não sei o que é Mas eu percebi que Mesmo assim A diferença de vida deles Não é tanta, assim Pra ser tão mais difícil Do como tá, sabe É bizarro A diferença de vida não é tanta Mesmo, sabe Boa Ó, galera Se meus bichos atacarem Assim, de primeira Sempre Que nem tá agora Eu consigo Ele tá com 27 mil De vida só Então tá de boa, cara Tá quase lá Vai lá, velho Galera, ele bugou É só meio que depender Do meus bichos mesmo Aí Nossa, cara Agora esse aqui, galera Vai lá, Jet Dragon Ele tá com 12 mil, velho De vida Cara, eu tô com 1 de vida Faz muito tempo já, galera Eu posso morrer de fome A qualquer momento E vai reiniciar toda a batalha Eu tenho que esperar o quê? Uma hora? Meia hora? Sabe Pra eu voltar aqui Vai ser triste demais, velho Boa 10 mil de vida, galera Eu tô com vontade Na picareta ali, sabe Boa Mais um ataque Boa, Jet Dragon Aí, ó Nossa Ele ficou com 800 de vida, cara Morreu, morreu Aê, cara Boss eliminado Aleluia Pegamos 5 pontos Tecnologia Antiga Galera, a gente recuperou a fome É a fome não A vida A gente recuperou a vida Mas eu vou morrer de fome De qualquer maneira, cara Ó, na aliás Vamos voltar pra casa Cara, era tudo planejado Assim Eu só tava Fingindo Fingindo, sabe É de boa Vamos pegar Cara, eu tinha feito Muita comida, galera Também Acho que eu coloquei É, eu coloquei tudo aqui, ó Nossa Tá, coma tudo, cara Coma tudo Valerá Como era sendo devorado Ah, já Já todo mundo tá comido agora Foi de bola É, galera Foi tenso Demais Cara, foi tenso demais mesmo Só isso que eu falo, sabe Só isso que eu falo, cara Essa última aí Realmente Foi quase Toda Foram o tempo disponível Quase, sabe Foi quase todo o tempo disponível E Usamos tudo o que a gente tinha, né Todas as munições Todas as munições do inventário Tudo Tudo de tudo De tudo mesmo Mas foi top, cara Assim que eu queria, sabe Foi bem Pau, pau Até Uma coisa ali Curtir, cara Realmente Eu curti de verdade, velho Essa batalha final aí A única batalha que realmente Foi um desafio Teve um desafio Pra nós, cara Porque eu sempre tava mais evoluído, né Sem querer Eu sempre evoluía demais, cara Sem querer mesmo, sabe Bizarro Mas essa aqui foi top De verdade, cara Tá, vamos Pegar tudo aqui Eu até peguei um pouco de metal aqui, galera Por quê? Eu aprendi Que dá pra fazer o seguinte A gente pode farmar dinheiro Sem bug Sem glitch Sem nada Só pegando metal normal, cara Uma coisa simples Fácil Rápido de pegar E só pegar Fazer prego E vender Porque prego Ele é muito valorizado Na cidade do deserto E na cidade do deserto É... Dá pra vender muito prego lá, cara Você ganha muito dinheiro Sabe? Então, véi Só vender os pregos ali Poucos pregos Já dão mais de 30 mil Rapidinho, sabe? Como se fosse nada Farma muito dinheiro lá Sem problema nenhum E é isso Tá Ó, vou guardar Algumas coisas aqui, galera A gente formou Que tem aqui Bastantes itens Topzera Vamos dormir agora Dá um pouco de noite Aí, ó Dormi Galera, show de bola Curti demais esse vídeo E... É isso Galera, fazemos Os dois últimos bosses Finais à toa E, né O... Esqueci o nome deles Véi Mas o cara tava com o urso É que o outro tava Com o shadow beak, né Os... Paus proibidos Basicamente, né Da ilha proibida lá Não deram Aliás, falando em pau proibido A gente falta pouco Pra completar a pau pedia, cara Assim Os mais difíceis A gente já pegou Ó, não pegamos Aliás, pegamos Esse aqui já pegamos? Já pegamos, né, cara? A gente tem esse aqui Ó, esse aqui a gente não tem Ó, esse aqui não Aqui em que paca Caraca, eu não capturei aqui em paca Eu vou fazer um vídeo Só capturando os últimos bichos Que necessita, sabe? Ó, esse bicho é muito simples, galera Eu sempre mato sem querer, sabe? E... É isso Mas, galera Finalizando o vídeo por aqui Deixa o like, inscreva-se Compartilha e comenta o vídeo Que vai ajudar muito na QLC E só bora pro próximo Então, galera Deixa o like, inscreva-se Tchau, follow Até mais Até mais